Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes da gente começar, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso aí ajuda o nosso conteúdo a continuar sendo divulgado para mais pessoas. E se você não me segue também no Instagram, o link está aí na descrição, aproveita, me segue, acompanha todo o meu trabalho, compartilho algumas operações ali em tempo real. E também se você ainda não é meu aluno, quer mudar seus resultados, quer começar a evoluir no mercado financeiro, aprender a operar de verdade, o link está aí na descrição. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre pontos de parada. E isso é algo extremamente fundamental nas nossas operações. Saber identificar isso, saber analisar pontos de parada, pode fazer com que você tenha trades com mais qualidade, ou que você entre em trades às vezes mais perigosos. E aconteceu duas situações no dia de hoje que eu vou compartilhar com vocês, onde analisar isso, esses pontos de parada, fazia diferença. Tanto é que lá na sala ao vivo, que eu tenho, para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo onde eu acompanho o pregão com os meus alunos, eu informei sobre isso. Vamos entender primeiro o que é ponto de parada. Bom, o nome já diz, pessoal, ponto de parada são regiões onde o preço pode parar. Não quer dizer que o mercado vá segurar lá. Normalmente a gente marca pontos de gráficos maiores, máxima, mínima do dia anterior, região do bola, do milhar. Então, normalmente quando eu tenho um ponto de parada no meu gráfico, vamos dar o exemplo desse aqui, por exemplo, e o mercado começa a subir, eu devo ter em mente que o mercado pode segurar nessa região. Sabendo disso, eu sei que ele pode segurar nessa região, então eu posso, por exemplo, se eu estou posicionado, se eu estou comprado, eu posso tentar realizar uma parcial antes deste ponto. Eu posso tentar entrar no trade para conseguir posicionar o meu stop e conseguir jogar o meu alvo antes desse ponto de parada. Na prática, eu vou explicar para vocês agora. O mercado, ele inicia no movimento de alta. Nessa região aqui, nós tínhamos a região, isso é importante porque era o ponto de parada que nós tínhamos aqui, a região dos 109 mil pontos. E quem me acompanha sabe que eu olho bastante essa região do milhar. Então, o mercado marca topo aqui, vou ser direto aqui para não ficar enrolando muito. Ele marca topo, volta a cair, volta a agredir topo e a gente começa a ver nessa região aqui a formação de gatilhos. Vamos lá. No reteste aqui, ele vem, rejeita, testa topo, rejeita, testa topo, rejeita de novo, testa topo, rejeita de novo. Só que ele ainda não havia perdido o mínimo. A partir do 6, do 7 aqui, já dava para se pensar em uma venda. Porém, aí entra agora o ponto de parada. O que acontece, pessoal? Nós tínhamos um ponto de parada abaixo da região aqui de abertura dos candles. Perceba que os candles estavam segurando nessa região. E ao fechar o candle 8 aqui, se eu decido, por exemplo, tomar um trade na ponta da venda, eu devo saber que este ponto de parada aqui me serve como suporte. Todo ponto de parada que fique abaixo do preço, testa como suporte. Todo ponto de parada que fique acima do preço, testa como resistência. E aí, se a pessoa, por exemplo, vai assumir uma venda aqui, ela tem que ter ciência que o mercado pode testar esse ponto aqui e segurar. E sabendo disso, às vezes a gente pode tentar se precaver. A gente pode tentar, por exemplo, entrar numa vantagem de forma que o nosso alvo fique acima. Só que nessa situação aqui é meio difícil, porque o ponto de parada está colado ali no fechamento do candle. Então, se torna até difícil tentar entrar aqui, tentar se posicionar de forma que o alvo ficasse acima. E vejam o que o candle 9 faz. O candle 9, ele simplesmente testa a região e novamente entra o quê? Pressão compradora. Como vinha entrando aqui, a gente já viu que o mercado estava testando e segurando, testa e segura. E depois o candle 10, ele rompe a região. Esse trade aqui, a gente estava na sala ao vivo, eu mostrei o ponto de parada, mostrei o risco e algumas pessoas quiseram arriscar. Quem arriscou, tomou um stop ciente, porque tinha o ponto de parada aqui, o mercado testou, não conseguiu romper. Por quê? Porque se ele passa desse ponto aqui, aí abriria espaço para ele vir testar a mínima do dia. A questão é, a gente não sabe se vai romper ou não. Por isso, eu falo que se a gente não sabe, será que ele vai segurar? Não sei. O que é o mais interessante? Eu tentar pegar um trade, às vezes, na vantagem, para tentar se posicionar mais acima que o meu stop reduzir e eu conseguir uma realização parcial antes desse ponto. Esse lance de vantagem eu comento bastante, principalmente nas minhas mentorias, que é uma forma secundária de se posicionar. Agora, pessoal, observem o próximo cenário, que esse cenário já estava muito mais interessante, que também foi analisado na sala ao vivo. Percebam que o mercado rompe essa região. Rompeu o topo ali. E aí, o que acontece? Os pontos de parada, lembra que eu falei? Tudo que a gente tem por baixo ali serve como suporte. E aí, o mercado começa a corrigir. E ele chega, então, na mesma região ali, do bola, do topo anterior, e ele volta a mostrar interesse de novo. E a gente começa a ver o quê? Gatilho, gatilho. E aqui a gente tem um outro gatilho confirmando, um pullback e uma retomada da alta. Eu tenho leitura aqui. Agora, percebam, pessoal, que o cenário já é diferente. Porque o meu próximo ponto de parada que eu tenho aqui é a máxima do dia. Tudo, pessoal, que a gente marca serve como ponto de parada. Por exemplo, eu marco região do diário, região do 4 horas, região dos 60 minutos, máxima e mínima também do dia, o bola. Então, assim, ponto de parada são regiões possíveis que o mercado pode segurar. Mas, via de regra, o que eu sempre ensino para os meus alunos, é a gente não sabe, por exemplo, se o mercado vai testar esse topo aqui e romper. Então, eu sempre tento uma realização antes do topo, para que, se caso o mercado chegue nesse topo aqui e ele rejeite, pelo menos com alguma gordurinha eu sair. E aqui a gente já tinha espaço para poder buscar o topo. Percebam que não tinha nenhum ponto de parada antes deste topo aqui, o que já deixa o trade mais interessante. Por isso que lá no início eu falei. O fato de entendermos sobre ponto de parada pode me mostrar se um trade está legal ou se um trade está mais perigoso. E aqui teve bastante gente também que assumiu. E aí a gente vê, o mercado vem, busca o topo e aí é onde eu falo de novo. Vamos imaginar que a gente está acompanhando o mercado aqui, que é o que eu faço lá na sala. A gente não sabe o que vai acontecer aqui para a direita, no futuro. Ninguém tem bola de cristal. O que eu sempre falo, pessoal, o mercado pode chegar aqui no topo e quebrar uma estrutura. Diante disso, se o meu alvo ficar acima do topo, eu corro esse risco. Por isso que se eu consigo deixar um alvo abaixo do topo aqui, eu consigo realizar parte do meu lucro. E na pior das hipóteses, ele segurar e devolver ou sair com alguma gordura. E foi exatamente o que ele fez. Ele deu o alvo, testou o topo e entrou pressão vendedora. Depois o mercado afundou novamente. Então, assim, a pessoa... Tiveram alunos, por exemplo, que se posicionou na vantagem aqui e conseguiu sair com mais de duas vezes o risco aqui no topo. A pessoa entrou com um stop aqui de R$150,00 mais ou menos, o mercado chegou a dar, nesse primeiro momento aqui, R$350,00. Então, assim, deu mais do que duas vezes o risco, perdão. Então, quando eu consigo identificar o ponto de parada e eu consigo colocar o meu alvo, por exemplo, antes desse ponto, tende a ter uma qualidade maior o meu trade. É o que eu falo. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que esse quindo é muito grande aqui. E aí eu tenho esse stop. Aí eu vou ter que posicionar o meu alvo aqui em cima, porque não vale a pena você entrar num trade arriscando, por exemplo, 400 pontos para ganhar 200. Se você faz isso, eu já te indico que você parar imediatamente. O seu payoff provavelmente está muito negativo. Não compensa. Então, assim, o mercado pode, por exemplo, romper essa região de topo aqui e dar meu alvo? Pode, com certeza pode. Só que, assim, eu tenho que ter em mente que é um trade mais perigoso. Ele pode testar, por exemplo, esse topo aqui e literalmente voltar a cair. E numa dessa eu posso vir a tomar um stop. Então, assim, pessoal, ponto de parada é muito importante na nossa leitura. Isso influencia diretamente o trade. Porque, por exemplo, um trade como o trade de abertura, que é onde a pessoa subiu a venda, ela tomou o stop já sabendo. Inclusive, lá na sala eu vi muitas pessoas falando arrisquei o trade aí da falha de topo, mas estava ciente do bolo, o mercado segurou. Aí depois a pessoa veio e virou aqui, comprado pelo pullback e conseguiu ali um bom trade. Então, isso dá clareza nas nossas tomadas de posição. E a gente precisa ter isso muito bem alinhado. Por isso que nas minhas mentorias eu foco muito nesses quesitos. Porque eu falo muito de contexto aqui para vocês, mas o contexto está ligado a uma junção de várias coisas. Então, a gente precisa dominar todas essas coisas. Então, achei válido trazer uma aula aí para vocês, não é sobre ponto de parada. Acho que isso pode, sim, ajudar vocês. Pode ajudar a melhorar os resultados também. Então, é isso, pessoal. Vou finalizar aqui. Deixe seu comentário aí. Fortalece aí o nosso vídeo para ajudar no alcance. Indica um amigo também para assistir aí se ele tem dificuldade no mercado, se ele quer evoluir. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu pela moral e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!